oi oi filha que está gritando aí meu amor eu tenho uma surpresa para vocês o que vivi o que que é uma surpresa é eu tenho um filho eu estou preso lá buscar lá no meu quarto surpresa de que será esperando surpresa nenhuma minha filha mas tudo bem você está esperando amor mas o que é isso filho é o patinete você encontrou na fila se patinet papai já conversou com a sua mãe de conversou contigo também, filha vem cá, para aqui filha você não tinha escondido esse brinquedo? escondi, porque o maior índice de pessoas e crianças atropeladas que chegam no hospital a incidência maior é quem anda de skate patins e patinetes, sabia disso? eu tenho muito medo desse patinetes isso é muito perigoso, ainda mais pra você Vivi então você tinha escondido isso de mim? papai escondeu filha eu não quero que você ande com ele na rua hein? tá bom filha, você só anda com um fone de ouvido na cabeça nas orelhas, não preste atenção atravessa a rua sem olhar para os dois lados às vezes, atravessa quando o sinal está vermelho para você eu vou encontrar minhas amigas tá bom filha, a gente tem que prestar muita atenção na nossa filha, vamos ali na varanda para dar uma olhada nela, daqui a pouco ela vai descer no nosso apartamento, vai aparecer lá embaixo vamos sim, vamos olhar o que ela está fazendo com as meninas você sabe né amor, fico tão preocupado poxa, é a nossa única filha a nossa princesinha e ela é terrível com esse patinete com fone de ouvido fica desapento por tudo que é cão essas adolescentes, vem amor, vambora vamos, vamos sim ai que medo que eu tenho dela andando na rua com esse patinete olha, daqui a pouco ela já vai aparecer lá embaixo amor, 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 vem cá tô indo, ela já apareceu aí? ainda não ai, deixa eu ver olha aqui, já está com um patinete na rua ai meu Deus você tem que tomar uma providência mais providência? ai, olha ali olha só, olha só, fazendo olha o carro filha sai da frente, que é louca maluca ai meu Deus essa menina ainda por cima foi uma policial uma viatura da polícia ai meu Deus olha só o que ela está fazendo amor tem que tomar uma providência com isso Vivi, você acha ô Vivi tá muito bem sai da rua Viviana minha filha, volta aqui agora ela já não vai ouvir mais nada eu acho que eu vou descer, eu não sei vai atrás dela amor, vai atrás eu acho que a gente deveria ir atrás dela mas ela some quando ela está com esse patinete e vai se encontrar com as amigas ela desaparece não tem que ir atrás dela pra gente ver o que ela está fazendo tirar esse patinete porque isso é muito perigoso ela fica andando na rua com esse patinete mas também é uma pressão né eu vou lá, vou me encontrar e ela vai estar com as adolescentes amigas dela ai não tem problema eu acho que é complicado é melhor ver ai meu Deus tá muito legal eu usando meu patinete tá muito legal esse patinete ai cadê minhas amigas eu quero logo encontrar ela fazer a reunião do patinete do clube do patinete eu sempre quis andar de patinete uhuuu yeah tá muito legal yeah ô garota ai garota maluca vem aqui vem aqui agora oi moça você tá maluca garota andando com esse negócio na frente do ônibus ai moça desculpa ai eu tô cheio de criança andando o ônibus você fica se jogando você quer acabar com o meu emprego né ah você tem que atravessar no sinal você não tem pai nem mãe não pra te dar uma educação no trânsito tá bom moço moça desculpa meninas como você que provoca os acidentes na rua e as pessoas podem morrer tá tá tchau moço você tá prestando atenção que eu tô te falando da próxima vez eu vou chamar a polícia olha lá tchau como é que tem dois acidentes uuuh é uma perrada de patinete sai da frente garota sai da frente sai daqui uuuh de novo ai tá muito legal sair de patinete nossa ai mas eu quero logo entrar no meu clubinho de amigas vai ser muito legal uuuh uuuh eba uhu eu já fui dez vezes quase atenção as meninas do patinete paradas aqui na minha frente a ordem uuuh vocês estão multadas por quê uuuh vocês estão perturbando a ordem sem joelhinha sem capacete e sem licença pra rodar de patinete pode bater palminha o teu pai vai pagar essa cotinha uuuh não chegamos e aqui meu pai não vai gostar mais disso nem o meu vocês não viram bem vocês não podem ficar circulando no estacionamento tá bom vamos ficar vão para uma quadrada de patinete não no meio da rua mas aqui é mais legal é verdade tá bom eu levo vocês pra delegacia e vou ligar pros seus pais entenderam? sim tá bom tá bom é patinete ah sim sem bagunça que chata vamos tentar de novo gente isso é besteira vamos vamos dá pra rasgar a multa eu vou guardar aqui eu vou comer essa multa aqui pra minha mãe não ver eu tô aqui no chão iupi vamos andar de patinete meninas vambora já ficou meu vambora abertura total meninas bom dia hoje é dia de patinete gente que legal vivia não tá legal essa tua música tá muito alta você tá me ouvindo o que? vivi nananananananana vivi alô vivi você fica com esse fone não escuta nada vivi dá atenção pra gente ouve a gente a sua música tá muito alta você não escuta o que a gente fala baixa ali só baixa ali vamos atravessar a rua vamos lá em direção eu vou ficar com minha música tá bom tudo bem vambora 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 gente a gente tá mandando na rua né o que? vivi tá me ouvindo vambora eu tô ouvindo uma buzina muito bom esse nosso que boa uma buzina gente vambora vambora essa música é muito boa vambora vambora meu deus ela foi com o meu milho vambora não acredito meu deus recupilou ela vizinho ai meu deus eu acho que eu matei uma garota caramba ela ficou na frente da rua com um patinete sinistro tá cheio de sangue acho que ela se deu mal morreu pra sempre amiga reage não me morreu eu não tive culpa de nada não essa garota andou no meio da rua você está de prova você matou minha amiga vocês estão de prova que ela andou no meio da rua é só de patinete um pouco leva ela pra delegacia e pro bombeiro pro hospital ela morreu morreu já era agora já era eu vou vazar minha amiga viviana viviana minha filha minha filha tão nova tão nova viviana viviana minha filhinha tão nova minha filhinha tão linda minha filhinha vamos embora vamos embora gente agora meu amor agora é só não mãe olha mãe como eu estou triste sem minha filha eu estou aqui eu queria que ela estivesse aqui mãe eu estou aqui mãe vamos embora adeus Vivi acabou vamos amor pode ir embora tudo bem obrigado por ter participado da velhora da minha filha tá bom vamos amor vamos amor eu tenho que sair daqui é muito triste essas coisas muito triste mesmo ué por que que eles foram embora será que eu morri? viviana quem que está me chamando? você está pagando pelos seus atos de desobediência aos seus pais o que? eu morri? você foi atropelada de patinete viviana eu morri? isso venha para o céu viviana não agora eu não quero ir venha viviana hum ai meu deus eu morri meu deus eu morri mãe pai oi filha o que foi? vem mãe o que aconteceu filha? eu morri como assim filha? o que? você está aqui em casa eu estou viva vai dormir filha mãe vai por favor venha aqui ai filha já estou rindo não são horas vai dormir viviana você está trolando a gente filha mais uma vez a tiktok que você está gravando mãe pai o que foi filha? eu tinha sonhado que eu tinha morrido morrido? de patinete tadinha filha do patinete nossa eu estou muito feliz que vocês estão aqui o papai também e a mamãe estamos muito felizes que você está aqui filha de uma vez por todas esse sonho passa você a aprender a lição né filha isso minha filha isso é um aviso para você andar direitinho não ir na frente dos carros tá bom então eu vou sempre olhar para os dois lados e sempre ir quando o sinal estiver vermelho e o fone de ouvido como? baixo bem baixinho até de preferência fora da orelha quando você for atravessar e andar na rua tá bom filha? e antes na ciclovia minha filha nada de andar no meio dos carros tá bom e custando sempre atenção também no sinal tá bom pai tá bom mãe tchau filha tchau filha ai amor nossa filha tomara que ela tenha aprendido a lição vai ter dado juízo não acredito você sonhou mesmo com isso Vivi sim e a gente estava lá no seu enterro estavam estavam todos te chorando que loucura sim nossa e o teu patinete ficou amassado o teu patinete ficou amassado no teu sonho? eu sou sonho e a gente estava lá tá bom vamos vamos a pé mas olha só Vivi o sinal está verde ai não faz vai no papo agora vai no papo vai no papo sem bate-nete não precisa correr para trazer sarro muito bem o carro foi embora viu a gente aprendeu com o seu sonho é verdade Mas então gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, dê seu like E tchau! Like galerinha ou like meus inscritos? Like galerinha ou like meus inscritos? Oh yeah! Beijo para os inscritos que fazem para os inscritos aqui no próximo vídeo!